Madrugada me pegou Sem rumo e sem direção Pelas ruas da cidade Mergulhando na paixão Louco de saudade dela Vou tentando lhe encontrar Às vezes me pego chorando Bebendo cerveja e fumando Sentado na mesa de um bar Depois das brigas da recordação Fica em pedaços o meu coração Haja cerveja pra curar o tédio Que o tira gosto é a solidão Garçom, repete por favor A canção que fala de amor Quero beber e chorar Pra desabafar em meu peito essa dor Garçom, se eu ficar de fogo Não preocupar com a despesa Aumenta o som da TV Volta ao DVD E desce outra cerveja Madrugada me pegou Sem rumo e sem direção Pelas ruas da cidade Mergulhando na paixão Louco de saudade dela Vou tentando lhe encontrar Às vezes me pego chorando Bebendo cerveja e fumando Sentado na mesa de um bar Depois das brigas da recordação Fica em pedaços o meu coração Haja cerveja pra curar o tédio Que o tira gosto é a solidão Garçom, repete por favor A canção que fala de amor Quero beber e chorar Pra desabafar em meu peito essa dor Garçom, se eu ficar de fogo Não preocupar com a despesa Aumenta o som da TV Volta ao DVD E desce outra cerveja Aumenta o som da TV Volta ao DVD E desce outra cerveja Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto